Guerra na Europa, inflação nos Estados Unidos, desaceleração da economia na China. O que tudo isso tem a ver com o nosso querido Brasil? Será mesmo que o que acontece no mundo repercute aqui na nossa economia? Eu sou o Cazé Pessini e o Clabin Invest de hoje vai explicar como acontecimentos externos afetam, sim, nossos investimentos aqui dentro do Brasil. Nós vamos trazer exemplos para você entender como a política e a economia internacionais mexem com a sua carteira e dicas sobre como acompanhar o noticiário lá fora. Clabin Invest, mais conhecimento para melhores escolhas. E quem está aqui comigo hoje para nos ajudar a navegar em águas estrangeiras é o super especialista Celso Pereira, diretor de investimentos da Nômade. Oi, Celso, como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e estou muito satisfeito. Imagina, nós que agradecemos. É um grande prazer recebê-lo aqui e a gente vai começar direto ao ponto. O investidor brasileiro precisa ficar atento às notícias do que acontece com os outros países? O quanto a economia brasileira está conectada de fato com a economia global? Certo. Vou começar pela segunda pergunta. O Brasil, infelizmente, está pouco conectado com a economia global. Dada a relevância do nosso país, nós não estamos presentes nas cadeias globais de produção. Então, estamos pouco conectados. Embora sejamos um exportador de produtos primários, é muito importante para o mundo. Mas nós não estamos tão integrados nas cadeias produtivas como os asiáticos, por exemplo. E aí tem uma série de fatores que explicam isso, decisões históricas do nosso país. A despeito de estarmos pouco integrados nas cadeias de produção global, o noticiário externo que acontece lá fora é de suma importância para o investidor local. É de grande importância. Nós vamos detalhar aqui na nossa conversa o porquê disso, mas uma situação clara, uma primeira explicação clara é que o Brasil é um consumidor de poupança internacional. Ou seja, o Brasil é um receptor líquido de dinheiro estrangeiro. Nós precisamos receber capital estrangeiro para dar dinamismo para a nossa economia. Esse é só um exemplo, mas esse é o panorama, ou seja, não somos muito integrados na economia global, mas o que acontece globalmente é de suma importância para o investidor brasileiro. Certo, ficou super claro. Quando a gente pensa, então, exclusivamente em economia, quais são os países mais importantes para o investidor brasileiro acompanhar e quais são os índices econômicos internacionais que realmente vale a pena a gente ficar de olho? É o país mais importante aos Estados Unidos, é o motor da economia global, ainda é o centro onde as decisões empresariais globais são tomadas, as tendências são iniciadas. Então, os Estados Unidos é o principal país. China é o segundo país que o brasileiro deve sempre olhar com atenção, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, a prosperidade brasileira... Maior até que os americanos, não é mesmo? Sim, é maior que os americanos. A prosperidade brasileira, na primeira década do século XXI, esteve muito relacionada ao crescimento da China. A China cresceu muito, demanda commodities, o Brasil é um grande exportador de commodities, então a prosperidade da China também é a prosperidade do Brasil. Então, a China é o segundo muito importante. E depois, é importante olhar as grandes economias globais, aí os grandes agregados. Então, em geral, se olha a Europa, as economias desenvolvidas da Europa, a União Europeia, que também é um parceiro importante do Brasil, também é um centro de decisão importante. E especificamente, aí é bem uma questão de Brasil, é importante também olhar a América Latina. A América Latina são parceiros comerciais relevantes, é uma região menos relevante para a economia global, mas é bem relevante para o Brasil, porque é onde nós nos enquadramos. Em termos de índices, quais indicadores, números ali que o investidor brasileiro deve se atentar? Acho que o mais importante dentro dos Estados Unidos tem que olhar, principalmente agora, o CPI, que é o quê? Ou CPI, que é o quê? Não é a CPI nossa aqui do lado do Congresso. CPI é o Consumer Price Index, que é o IPCA nosso aqui do Brasil, calculado aí pelo governo. Igual aqui, tem o IPCA, que mede preço, inflação. É muito importante nos Estados Unidos acompanhar o CPI, que é o Consumer Price Index, que é o índice de preço ao consumidor. Mede a inflação nos Estados Unidos como um todo. Esse é muito importante. Esse CPI está relacionado ao segundo também, que é muito importante, que é o índice de desemprego nos Estados Unidos. Esses dois se conversam. Em geral, já vou explicar porquê, mas quando você tem inflação subindo, você espera que o desemprego logo vai começar também a subir. O desemprego nos Estados Unidos é medido de uma forma um pouco diferente do Brasil. Aqui no Brasil, a gente mede taxa de desemprego, é esse o número que a gente olha. Nos Estados Unidos, as pessoas também olham a taxa de desemprego, mas é muito mais comum olhar um dado que se chama Jobless Claims, que é quantas pessoas nos Estados Unidos pediram o acesso ao seguro-desemprego. É ali que você vê semana a semana se o desemprego está, como é que está variando aí o nível de desemprego. Subindo ou não. Esse dado também é super importante. Então, a gente falou de inflação, CPI, Jobless Claims, é o desemprego. E aí vem o terceiro, que também é super relacionado com os dois primeiros, que é o nível de juros nos Estados Unidos. Qual é a taxa de juros? Qual é a Selic americana? O que os Estados Unidos estão praticando de juros? Nos Estados Unidos, que é mais próximo da nossa Selic aqui no Brasil, que é a taxa brasileira básica de juros, ou CDI aqui no Brasil, Selic e CDI são bem parecidas, o equivalente lá nos Estados Unidos chama Fed Fund Rate, que é quanto ali que é a taxa básica da economia americana. Bem parecido com a nossa Selic aqui no Brasil. O Fed Funds é outro número também que o mercado acompanha, porque ele significa o custo do dinheiro. Ou seja, quanto que é o custo básico do dinheiro nos Estados Unidos. Em geral, quando a inflação está muito alta, como agora, quando a inflação está muito alta, que é o que nós estamos vivendo agora, o Banco Central americano tem que subir os juros, então ele sobe a Fed Fund Rate e isso gera o quê? Desemprego. Então, é esse ciclo, que é bem o que nós estamos vivendo agora. Agora nós temos um cenário dos Estados Unidos, que a inflação está fora de controle, muito alta, aí batendo quase 8% acumulado em 12 meses. O Fed, o Banco Central americano, está subindo os juros. Para quê? E no que isso vai resultar no aumento do desemprego, uma recessão provável aí vindo em 2023? Então, assim, só para sumarizar, quais indicadores lá fora temos que olhar? CPI, inflação americana, jobless claims, desemprego nos Estados Unidos, Fed Fund Rates, que é taxa de juros básica nos Estados Unidos. Esses são muito importantes, e esses são índices globalmente importantes. O mundo inteiro está olhando esses índices. Eu acho que também é bom o investidor acompanhar a projeção global de crescimento. Em geral, é um dado que vem do FMI, então acho que ali também dá um bom indicador dos humores aí do mundo. Em relação a outras regiões, China, por exemplo, veio agora o indicador do FMI para o crescimento da China. Foi uma revisão negativa do crescimento chinês, isso, por exemplo, para o Brasil é muito ruim. Então, o número também de crescimento global é importante para o investidor. Entendi, perfeito. Você deu um bom panorama dos países para a gente acompanhar e um bom panorama dos índices também. Agora, e o dólar? A gente sabe que essa moeda é a grande referência da economia mundial e dá para perceber que a variação do valor do dólar é figurinha carimbada no noticiário sobre economia aqui no Brasil. O mercado brasileiro está de bom humor, o dólar desce. O mercado brasileiro está de bom humor, o dólar sobe. Qual é a lógica por trás desse movimento do dólar e por que ele funciona como uma espécie de termômetro do mercado financeiro, Celso? Claro. O que acontece? Aquele ponto que a gente falou no início. O Brasil é um captador de recursos internacionais líquidos. Ou seja, aqui o capital estrangeiro é de grande importância para a engrenagem da economia brasileira. Então, o investidor brasileiro é muito relevante aqui no país, tanto no mercado de bolsa quanto no mercado de renda fixa. No passado, o investidor estrangeiro já foi muito relevante na dívida externa, hoje não é mais. Mas, de qualquer forma, resumindo, o investidor estrangeiro é muito relevante para a engrenagem do mercado financeiro no Brasil. Então, o dólar acaba servindo como um termômetro da percepção de risco do nosso país. Então, quando os agentes econômicos globais entendem que a economia brasileira está numa tendência de deterioração, o dólar tende a subir. E depois, o inverso. Isso, então, a gente assiste com bastante frequência no noticiário. Uma nova notícia é uma variação do dólar. Tem um outro fator importante, isso poucas pessoas no Brasil têm a ciência, é que, a despeito do Brasil ser uma grande economia global, tem tudo para estar aí entre os dez maiores PIBs globais, a moeda brasileira, o real, não é uma moeda amplamente negociada no mundo. A nossa moeda não é líquida no mundo. Exatamente porque o Brasil não é muito forte, não está muito inserido nas cadeias globais de comércio. Então, qual é a implicação disso? Como a nossa moeda não tem um grande volume de negociação, não tem pessoas, empresas, governos, em vários lugares do mundo negociando a nossa moeda, como isso não existe, é muito fácil você ter grandes movimentos na moeda, porque você tem poucas pessoas negociando a nossa moeda. Então, isso acaba gerando maior, faz o zig-zag da moeda brasileira ser mais forte do que, por exemplo, outras moedas em que você tem mais agentes negociando ao mesmo tempo. Ficou claro esse segundo ponto? Entendi, a gente fica mais volátil. Agora, como é que essa oscilação do dólar afeta quem investe em companhias, quem só investe em companhias brasileiras, por exemplo? Você só tem na sua carteira empresas brasileiras, mas esses investimentos são afetados de que maneira pela oscilação do dólar? Empresas exportadoras, por exemplo, quando o dólar sobe, vão ganhar mais? Afeta bastante. Inclusive, os investidores, ao pensarem em criar o seu portfólio, devem ter em consideração a questão do dólar, que é relevante, é uma variável que deve estar na piada na criação da carteira de investimentos de cada pessoa. Variações do dólar, como elas ocorrem, impactam aqui no Brasil? Você deu um ótimo exemplo. Tem algumas empresas que são diretamente relacionadas à variação do dólar, que são as exportadoras de commodities e que aqui no Brasil são as maiores empresas que nós temos no Brasil. Os campeões nacionais no Brasil são as grandes empresas nossas de bolsa, são, em sua maioria, empresas que obtêm uma parte significativa da receita em dólar com exportação de commodities. Essas empresas são, em geral, beneficiadas no curto prazo com a subida do dólar. Pelo menos naquilo que se refere à receita, que elas oferem uma parte relevante da receita de dólar. Todavia, quando o dólar está subindo relacionado à percepção de deterioração da economia brasileira, não é bom para ninguém. Na verdade, no longo prazo, mesmo as empresas exportadoras de commodities, elas são prejudicadas. Então, eu acho que é importante ter um pouco esse entendimento do que está por trás da variação do dólar. É uma notícia pontual, conjuntural, ou é algo estrutural? Se for algo estrutural, nossa, a política fiscal do Brasil está insustentável, por exemplo. A inflação no Brasil precisa de juros mais altos, por exemplo. Esses são exemplos que podem, por exemplo, passarem mensagens através do dólar, estruturais. E, conjunturalmente, é o caso que a gente falou no início, das empresas que ali podem ter, episodicamente, a sua receita melhorada porque teve uma subida do dólar. Elas podem ser beneficiadas. Entendi. Quer dizer, existe a questão estrutural, é uma questão mais de longo prazo mesmo, que deve permanecer dessa forma durante um bom tempo. E, se for uma conjuntural, é uma coisa mais simples, mais aguda, que logo, logo deve passar. Celso, quando a gente fala de investimento, a gente acaba focando muito naqueles acontecimentos que podem afetar negativamente a nossa carteira. E como é que a gente faz para se proteger e tal? Esse é o grande monte. Agora, eu queria saber de você, por favor, de exemplos no exterior, seja de político, de economia, que podem ter um efeito positivo para a economia brasileira ou para quem investe em ativos nacional. O principal, hoje, exemplo que eu vejo é a mudança da política de Covid na China. Esse tem uma importância global e, para o Brasil, ainda maior. Porque, de novo, a China é nosso principal parceiro comercial. A China implementou aí uma política de Covid zero, tolerância zero à Covid. Isso fez o país, a economia, desacelerar. Passou por uma desaceleração brutal da economia chinesa, o que impactou muito a demanda aqui dos produtos brasileiros. Há cada vez mais uma percepção que o governo precisa mudar esse direcionamento lá na China. Ou seja, não está funcionando a política do Covid zero. Acredito eu, assim, que quando isso mudar, quando ocorrer esse evento político, do problema de Covid estar resolvido na China, essa vai ser uma excelente notícia para o Brasil. Excelente notícia para o Brasil. Porque as principais das nossas empresas aqui, todas elas tendem a se beneficiar. A cadeia de valor também do aço, todas tendem a se beneficiar dessa reabertura da China. Esse é um exemplo. A gente deveria estar de olho nisso. Sim. Fim da guerra também, a guerra da Rússia na Ucrânia, outro evento também que, assim, tudo indica que precisa ter um fim, aí nos próximos 12 meses, a pressão é muito forte, há uma fatiga muito forte das grandes potências globais com relação a essa guerra. E também, quando ela terminar, eu acho que vai, ou pelo menos apaziguar, vai ser uma excelente notícia também para o Brasil. Porque nós dependemos dos fertilizantes, da Rússia, e também porque, de modo geral, o mundo inteiro está subindo juros para conter a inflação que está relacionada a essa guerra. Então, na hora que a guerra terminar, vai ter mais espaço para o mundo retomar o crescimento econômico, o que é bom para o Brasil. Entendi. Ficou super claro. Uma vez que o mundo começa a crescer, a China começa a produzir mais, começa a comprar os produtos brasileiros. Enfim, a gente entra num círculo virtuoso e a coisa começa a subir. Poxa, muito legal. Olha só, Celso, para a gente fechar nosso papo, que está ótimo, eu queria aproveitar a sua experiência com investimentos globais para nos falar o quanto é importante para o investidor brasileiro ter também uma parte dos seus investimentos em ativos no exterior. Então, até agora, a gente estava falando sobre um investidor com ativos basicamente aqui dentro, investindo em companhias brasileiras. e a gente gostaria de saber o quanto você acha que é importante para o investidor brasileiro ter parte da sua carteira em ativos no exterior. É fundamental. É essencial. A Bolsa Brasileira não representa... E agora ficou bem mais fácil também. Muito mais fácil. É muito mais simplificado. Não tem custos, né? É mais para se investir diretamente no exterior. Nem valores mínimos, né? Então, por exemplo, na Nomad, onde eu trabalho, em outras empresas do setor, também tem uma proposta de valor tecnológica que você pode acessar ali do seu próprio aplicativo, em português. Esse é um mercado que no Brasil está crescendo muito aí. Acho que tem várias empresas com boa reputação já oferecendo esse serviço, sem custos. Então, eu acho que já não é mais uma barreira do poder fazer, né? Eu acho que as pessoas hoje já podem investir no exterior com bastante simplicidade. Eu diria aqui duas razões principais. A primeira razão é que a Bolsa Brasileira, o mercado brasileiro, é muito pequeno perto do tamanho das oportunidades globais. O Brasil é 3%, é menos de 3% até do que é a capitalização global de mercado de Bolsa, né? Então, assim... Menos de 3%? Estamos muito mal mesmo, né? Bem menos de 3%. Nossa. É bem menos de 3%. Que isso, porque a gente tem potencial para ser a décima economia e a gente mobiliza menos de 3% do capital. Que loucura. Sim. Então, tem essa questão das oportunidades. Tem vários setores lá fora que não existem no Brasil, setores high-tech, semicondutores, que são setores, assim, muito importantes para o futuro, energia limpa, que ainda no Brasil ou não existem ou estão incipientes, né? Então, há muita oportunidade de ganho nesses setores. Então, é só investindo lá fora. Não existem esses setores aqui. Tem um outro fator que é o fator da preservação do poder de compra da moeda, né? Aproximadamente aí 30% do custo de vida de uma pessoa aqui no Brasil está relacionado a itens atrelados ao dólar. Então, eu estou falando aqui do combustível, eu estou falando de produtos eletrônicos, automóvel, viagens internacionais, viagens de avião local. Tem uma série de itens, né? Cujo preço está atrelado ao valor do dólar, né? Para se proteger, né? Para proteger ali o padrão de vida de oscilações muito bruscas do dólar, é importante também ter uma parte da carteira dolarizada, né? Ou seja, ou aplicada em dólares ou em ativos atrelados aos dólares. Por quê? Porque isso te dá uma proteção natural quando ocorre uma subida do dólar. E muitas vezes o dólar sobe muito rápido e esse número não aparece na inflação brasileira. Ele demora para aparecer na inflação brasileira. Mas o custo já aumentou para o consumidor, né? Então, muitas vezes não adianta você comprar uma NTNB ou um tesouro inflação aqui no Brasil para se proteger desse efeito porque não acontece dessa forma. A transmissão do dólar para o índice de inflação ela ocorre com muito atraso. Então, o ideal mesmo para se proteger é de fato investindo em dólar ou tendo uma parte da carteira dolarizada. Entendi. Poxa, perfeito. Celso, muito obrigado pela sua participação, querido. Fique à vontade para mandar os abraços aí para quem está nos assistindo. Muito legal. Ficou super didático, simples, direto. Foi incrível. Muito obrigado. Obrigado aí ao público pelo interesse e vale a pena. A gente precisa se informar, buscar informação e tomar as decisões corretas pensando no nosso patrimônio no longo prazo, né? Então, muito legal a iniciativa aqui do canal e das pessoas também de se informarem sobre esse assunto, né? Para cuidarem de si próprias do seu patrimônio, né? Com certeza. muito obrigado, Celso. Um grande abraço para você. E vocês que estão nos assistindo aí e curtiram o nosso papo de hoje vão ficar mais ligados no noticiário internacional a partir de agora. Já sabem quais são os índices, já sabem quais são os países a serem observados. E para continuar acompanhando todas as nossas dicas sobre investimentos no Brasil e no mundo, se inscrevam em nosso canal do YouTube e nos acompanhem no Instagram arroba clabin.sa. E se você é investidor e quer receber as notícias da Clabin em primeiríssima mão, acesse ri.clabin.com.br e se inscreva. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!